Eu queria aqui trazer uma informação que não é muito do agrado de todos nós, porque trata do aumento de violência no trânsito em todo o país, e especialmente no meu estado de Roraima, que entre os seis estados da federação que registraram uma ocorrência de aumento, ligeiro aumento, nos índices de morte por acidente no trânsito. Então, todas as semanas, nós vemos em nosso estado, principalmente na nossa capital, Boa Vista, um número muito elevado de famílias, de jovens sofrendo pela perda de seus filhos. Então, a gente não pode deixar de acompanhar com muita atenção esses indicadores de violência no trânsito que, infelizmente, assola todo o nosso país. De acordo com números do DataSus do Ministério da Saúde, Roraima apresentou um aumento na ordem de 2% nesta categoria de problemas urbanos. O Rio de Janeiro lidera entre os estados onde houve redução do número de mortes no trânsito ocorridas no ano passado, sendo seguida por São Paulo. Mas o DataSus evidencia para a nossa tristeza os seis estados onde houve ligeiro aumento dos acidentes de trânsito no país com vítimas fatais. O estado da Paraíba lidera nesta categoria com 4% de aumento de acidentes em que as pessoas perderam as suas vidas. Juntos, aparecem Mato Grosso do Sul, Sergipe e Roraima. Como já destaquei, todos com aumento de 2%. Já Pará e Mato Grosso surgem com 1% de aumento dos casos de acidente de trânsito, de morte no trânsito. Em Roraima, não é a primeira vez que falo aqui nessa tribuna desse assunto. Em diversas ocasiões, a gente pôde registrar nossa contestação, nossa consternação pelo sofrimento das famílias na perda de seus filhos, porque geralmente esses acidentes afetam os jovens. No ano passado, destaquei aqui um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios sobre a situação da mortalidade no trânsito no Brasil, que colocava a boa vista a capital do meu estado, em primeiro lugar, com uma taxa de 32,2% entre as capitais de menor porte populacional, que apresentam os maiores números de morte por acidente de trânsito. Na oportunidade, eu ressaltei também os dados do Ministério da Saúde, no ano de 2010, que já apontavam um quadro grave em Roraima. As estatísticas mostravam que, naquele ano, 57 das 147 mortes ocorridas no trânsito em Roraima tiveram como vítimas as pessoas que estavam de motocicleta. No ano passado, dados da Delegacia do Acidente do Trânsito, que é o órgão do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima, revelaram que somente entre janeiro e março de 2013, haviam sido registrados 1.632 casos de violência no trânsito. Como é que se pode imaginar? Em três meses apenas, 1.632 casos de morte violenta no trânsito, em nossa capital, Boa Vista. Esse total que representava 47% do total de casos acontecido em todo o ano de 2012, quando o DAT registrou 3.434 acidentes de trânsito em Roraima no mesmo período. Então, pode-se observar que houve um aumento extraordinário de acidentes do trânsito. Acredito que parte deste problema recorrente em Roraima, mas que já há algum tempo vem afetando as grandes cidades de todo o país, se dêem outras razões pela falta, pela fé na impunidade. Os dados atuais revelam que, em nosso Estado, a violência no trânsito tem se transformado em um problema sério e de responsabilidade da administração pública. Só para concluir, seu presidente, em um levantamento mundial sobre mortes no trânsito feito pelo Instituto Avante Brasil em 2010 e que estrutura um ranking comparativo de 10 países mais violentos, o Brasil aparecer em quarto lugar, com o maior número de mortes no trânsito, ficando atrás somente da China, da Índia e da Nigéria. Guardadas as devidas proporções de pesquisa que teve como base um relatório da ONU, que tem conexão com o Índice de Desenvolvimento Humano, dos 10 países comparados, nenhum deles faz parte do grupo que conta com mais elevados Índices de Desenvolvimento Humano. Por isso mesmo, penso que na solução para a humanização do trânsito está primordialmente no investimento em educação e, neste particular, em educação para o trânsito. É uma questão que envolve educação voltada para a cidadania. Os desafios hoje são imensos. Hoje, se faz urgente que nós, pessoas públicas, senadores, administradores e o conjunto da sociedade promovamos uma cultura de paz. E se tudo começa na infância, é nossa responsabilidade criarmos nossas crianças, ensinando-lhes a importância do respeito à vida e a integridade física de todas as pessoas. Era isso, senhor presidente, que eu queria registrar, nesse momento, no plenário do Senado Federal, lamentando o crescimento dos índices de acidentes de trânsito em nosso país e, especificamente, em nosso estado de Roraima. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.